Já sentou que cor se acabou, em cima da piroca, novinha Felipe Souza joga amor, e vai por cima agora Já sentou que cor se acabou, em cima da piroca, novinha Felipe Souza joga amor, e vai por cima Agora, mas ela quer ficar de lado e eu não consigo, ai desse jeito eu faço mal Mas ela adora, quando eu boto ela de quatro, e já vou tacando o pau Já sentou que cor se acabou, em cima da piroca, novinha Felipe Souza joga amor, e vai por cima agora Já sentou que cor se acabou, em cima da piroca, novinha Felipe Souza joga amor, e vai por cima agora Já sentou que cor se acabou, em cima da piroca, novinha Felipe Souza joga amor, e vai por cima agora Já sentou que cor se acabou, em cima da piroca, novinha Felipe Souza joga amor, e vai por cima agora Mas ela quer ficar de lado e eu não consigo, ai desse jeito eu faço mal Mas ela adora, quando eu boto ela de quatro, e já vou tacando o pau Já sentou que cor se acabou, em cima da piroca, novinha Felipe Souza joga amor, e vai por cima agora Já sentou que cor se acabou, em cima da piroca, novinha Felipe Souza joga amor, e vai por cima agora Funk, pra mim você é o mais pica danado Funk, porcão фотограф o seu bicho que cor, novinha Felipe souza joga amor, e vai por cima agora Woo, scissors to cut 부분이 no ar de quatro, e vai por cima agora Então, você sim, ele vai por cima, com ela que o rolo, e vai por cima agora e vai por cima agora, eu não consigo, seu ambiente que tem que acima então Eu tenho que tomar outraesterol E aí, eu tenho que ter medida